A CIDADE NO BRASIL Quando acontece a cidade, as costas nunca se deitaram. Eu ando aqui em cima para mim sentado. Registam-se por todo o país o aumento de mortos por causa do calor e quedas de ar-condicionados. É o quinto esta semana. Eu quero encontrar este aparelho na porta-mãe bem cedinho. Eu não quero ter problemas com o chefe. Entendeu? Eu não quero ter problemas com o chefe. Está dito. Contamino! É o matacete! Segura-te! Segura-te Jer. Eu amo! E ganha. Nãokachina. İyi. Estou na minha vida. Obrigada. Muito bom. Amém.